Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, pessoal passando hoje aqui para informar vocês que hoje a partir das 19h30 vou fazer uma live e gostaria que vocês participassem da live, não percam a live, hoje a partir das 19h30 meu povo, vamos fazer um bate-papo aí, conversar um pouco, mandar uns abraços aí para o pessoal que eu estou devendo, bastante abraço aí e responder algumas perguntas também, que sei que tem bastantes seguidores aí que tem perguntas para fazer, então pessoal, conto com vocês aí hoje a partir das 19h30 a live do Caminhoneiro Amigo Oficial aqui no canal, o Caminhoneiro Amigo Oficial a partir das 19h30 pessoal, não se esqueçam de deixar aquele joinha caprichado aí ó, tá bom? Vamos curtir, compartilhar e comentar e vamos participar da live pessoal, tá bom meu povo? Espero vocês aí a partir das 19h30 de hoje, dia 24 de agosto de 2024 pessoal, tá bom? Então, até a tarde meu povo!